É muito comum a gente querer diminuir o popular ou reduzir o popular a uma coisa menor. Por exemplo, dizendo Anitta é uma expressão mais, entre aspas, vulgar e Bach é mais sofisticada. Essa divisão entre cultura erudita e popular é também um projeto político? Eu acho que na verdade há uma ambiguidade muito grande. Por um lado, existe uma tendência de parte das elites de só valorizar a alta cultura, os grandes escritos, a música erudita, a grande pintura. Por outro lado, quando se cria uma nação, que foi o que aconteceu no Brasil na década de 30, é preciso inventar um povo. E o povo é representado por aquilo que é chamado popular. Então, mesmo intelectuais como Gilberto Freire, ele diz claramente que qualquer sábio que quiser aprender, ele tem que estudar com o povo.